Hoje eu apresento para vocês o que aconteceu semana passada, o primeiro congresso nacional no ramo da arquitetura, design e engenharia. Você sabia que isso aconteceu e o mentor foi daqui de Campos? Vamos lá conhecer um pouquinho dessa história? É com enorme prazer que eu apresento para vocês um arquiteto idealizador de um sonho. Isso mesmo, gente. Primeiro congresso online de arquitetura no ramo da arquitetura, engenharia e design. Ralf, um prazer estar aqui conosco e falar um pouquinho desse evento que você proporcionou. Nós só temos a agradecer. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi um evento realmente que nos deu muito orgulho de poder trazer tanta informação, tanto conteúdo valioso, relevante, para valorizar a nossa classe, a nossa profissão. Foi um evento a nível nacional, foi um evento gratuito, onde várias pessoas tiveram acesso a diversos nichos. Foram 30 palestrantes, diversos nichos diferentes em arquitetura, design, engenharia, tecnologias. Foi muito bacana. Então, na verdade, quando a pessoa se forma, fica muito vago. A gente não sabe qual rumo tomar, como que o escritório vai iniciar, se você vai abrir algum negócio, vai trabalhar para alguém. Então, são palestras esclarecedoras, cada um em um segmento. Então, a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco a história de alguns palestrantes. E você, conta um pouquinho de onde surgiu essa ideia e como você conseguiu ir tão longe. É exatamente isso que você mencionou. Eu sempre tive um pouco dessa dor de ver que quando nós saímos da nossa faculdade, nós temos muitos conceitos técnicos. Mas o conceito realmente de gestão de equipe, vendas, precificação, ser realmente um dono do seu próprio negócio é uma coisa que a gente não aprende. Isso, para mim, sempre foi uma coisa muito dolorosa. E eu não queria deixar isso dessa forma tão vaga. Eu queria realmente trazer um pouco disso para os nossos colegas. Até pessoas que, às vezes, já estão na profissão há muito tempo, podem ter, sim, algum tipo de deficiência nesse sentido de gestão. E eu já trabalho um pouco com redes sociais, já tenho um canal no YouTube, que é muito focado para os nossos clientes. Atualmente, a gente alcança em torno de 150 mil pessoas. E nesse meio das pessoas, do público, começou a vir também muitos profissionais me pedindo ajuda. E aí, nesse processo, eu falei, não, eu preciso tomar alguma atitude, alguma frente sobre isso. E aí veio a ideia desse congresso, de reunir várias pessoas que são autoridade aí, em diversos segmentos, como gestão de obras, BIM, Revit, consultorias e, de modo geral, paisagismo. E foi, assim, sensacional. Cada palestrante que dizia um sim para a gente era uma vitória. Então, na verdade, nós temos hoje no mercado vários tipos de programa. A tecnologia está aí, está avançando, o escritório tem que se adaptar, tem que se aprimorar, qualificar os profissionais. E o que eu sinto mais dificuldade, por exemplo, na contratação de um estagiário, a gente está ali para ensinar, moldar. Aí, quando a gente termina de moldar, que está do nosso jeitinho, ele vai para o ramo de, né, pegar seu rumo, começar a montar seu cantinho, seu escritório, ou trabalhar com outra pessoa, né? Porque o estagiário acaba ficando um tempo com a gente, quando ele não quer ficar, né, montar aquela equipe, o corpo técnico do escritório, ele acaba pegando aquele aprendendo e voando, né? E, às vezes, a gente quer qualificar esse profissional para o mercado, quer inserir bons profissionais e vem aquela dúvida. Por onde eu começo, né? Por onde o estudante tem que começar? Então, um propósito que nós tivemos quando montamos o programa foi esse. Não, nós temos que explicar um pouco da profissão, explicar um pouco para as pessoas que estão em casa, que estão construindo, que querem comprar, onde que tem os produtos e como ele se direcionar. Então, eu acho bacana você falar um pouquinho de cada nichozinho que você vai focar, que você faz atualmente, porque arquiteto que é arquiteto, eu amo falar de projetos, né? E se eu deixar, eu vou falar dos meus projetos também. Mas fala um pouquinho, para quem não te conhece, Ralf, dos seus projetos, você tem um escritório, conta um pouquinho de como você começou. Ah, legal. Eu tenho, sim, hoje um escritório de arquitetura, onde a gente faz projetos, sim, tanto como gestão de obras, como administração. E tem esse trabalho digital, né? Nesse trabalho digital, onde a gente tem um foco muito na educação. Existe um dado feito pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em 2015, que 85% dos brasileiros constroem por conta própria. E isso é um dado que é muito preocupante, é cultural do nosso país, né? E, como eu tenho esse contato muito grande com esse grande público, as pessoas geralmente me trazem quais são as suas demandas. Por que elas têm dificuldade, às vezes, de ter uma contratação de um arquiteto? E, geralmente, as objeções são as mesmas, né? É achar que o arquiteto, às vezes, vai encarecer uma obra, vai tornar aquilo inviável. Geralmente, as pessoas pensam que os nossos projetos ficam em torno de 30%, 40% do valor de uma obra. E isso é surreal. Então, quando as pessoas são educadas, elas começam a ter uma nova visão e, realmente, valorizar qual é o processo. E, como você mesmo disse no começo, o arquiteto precisa se enxergar como um empreendedor, como um empresário, dono do seu escritório. Ele precisa entender qual é o papel dele também e se valorizar. A gente acredita, o grande foco desse congresso foi trazer para o profissional esse conceito de qual é o meu valor. Porque uma coisa que a gente escuta muito, Flávio, eu escuto bastante dos nossos colegas, é que, às vezes, uma pessoa contrata ou deixa de contratar um arquiteto por conta de preço. E eu costumo dizer que, quando isso acontece, quando um cliente diz para um arquiteto que aquele projeto, aquele serviço está caro demais, isso acontece por dois motivos. Primeiro, ou o cliente não entendeu o real valor daquele trabalho, o real valor do que ele está recebendo, e preço e valor são coisas diferentes. E a segunda é, às vezes, aquele cliente não pertence ao nicho daquele arquiteto. E está tudo bem, não tem nada de errado nisso. Tem arquitetos que atendem um nicho classe X, o outro que atende classe Y, e está tudo certo. Então, qual é a grande questão de como você entregar e mostrar para o cliente que o seu trabalho tem valor e não preço? Essa foi uma das maiores lições que esse congresso trouxe para a gente. Eu costumo brincar dizendo sempre o seguinte, se anunciassem hoje que tem lá um apartamento em Copacabana, de frente para o mar, custando 100 mil reais, a chance é que muita gente que não tem esse dinheiro vai dar um jeito de conseguir esse valor para comprar. Porque ela entende que ela está recebendo muito mais do que aquilo que ela está pagando. Então, o que falta, às vezes, para o arquiteto é entender como fazer, com que o seu cliente entenda o valor do seu trabalho. É, eu acho que falta um pouquinho de compreensão, às vezes, de quem está contratando e respeitar. E saber que nós buscamos constantemente uma sede de aprendizado que nós temos, que isso não tem valor. Exato. E quando o cliente fala assim, nossa, muito caro, eu vou procurar um outro profissional. Tem tanto profissional que se formou aí no mercado mais barato. Eu falei assim, isso está te desmerecendo. A gente sente isso. Várias pessoas já falaram, Flávia, me senti ofendida. Lógico que a gente se sente ofendido. Porque se a pessoa chegou até você, é porque você sabe que você tem algo a oferecer. Que conhece o seu trabalho de alguma forma, ou já chegou para algum tipo de indicação. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com as palavras. Porque nós somos muito psicólogos. Eu sempre falo isso. A gente tenta entender, estudar, ver melhor forma de colocar um bom projeto no papel. E quando a gente consegue, e a gente recebe aquele retorno, a gente se sente realizado. Sim, sem dúvida. Mas eu gostaria que você desse, depois do intervalo, aquelas dicas preciosas que todo mundo aí de casa está esperando. Vamos lá? Móveis planejados, simoneto. Móveis planejados, detalhes muito bem pensados. Mais possibilidades em qualquer medida. Mais cores e texturas. Mais do mesmo nunca. Simoneto, móveis planejados. Ah, um lugar assim feito a cada milímetro pra mim. Milimetricamente você, simoneto. Então, voltamos e agora vamos pegar aquelas dicas preciosas que a gente tanto gosta, né? Pra não falar por mim, eu vou perguntar, porque cada um trabalha de uma maneira, cada escritório tem um regimento interno, né? Funcionando. Como que você faria e indicaria pra um cliente fazer aquele planejamento? Ah, eu quero construir. Por onde começar? Porque eu vejo que é uma dúvida. Sim. As pessoas sempre perguntam, ah, eu vou começar por onde? Né? É verdade. Eu já vou começar gastando, comprando as coisas? Não, calma aí, tudo tem seu tempo. A gente tem um cronograma a seguir. É verdade. Vamos lá, fala um pouquinho. Ah, legal. Uma das coisas que eu sempre recomendo muito pras pessoas é começarem realmente o seu planejamento com uma antecipação muito pertinente. As pessoas geralmente acabam pensando assim, ah, eu vou construir a minha casa, por exemplo. E isso vai ser, sei lá, ano que vem. Ela espera chegar um mês antes de começar a construção ou estar muito perto disso pra começar a se planejar, procurar projetos. E aí, às vezes, elas ficam assustadas com os valores. Não só o projeto, que às vezes é um dos menores valores dentro da construção como um todo, mas de todo o processo, de como isso leva um determinado tempo, pra uma aprovação, isso e aquilo. E aí, até na hora de compor a equipe que vai, às vezes, fazer uma obra, alguma coisa assim, ela não se planeja direito. E acaba se frustrando, né? Se frustra. E eu acho que uma das dicas mais importantes que eu diria pras pessoas, justamente nessa etapa, é não contratar por preço. Procure o histórico do construtor, do empreiteiro, ou, no caso, se é o arquiteto, se é um engenheiro que vai administrar aquela construção, procure o histórico daquela pessoa. Repara se aquela pessoa, se você se identifica com o traço daquela pessoa, se você se identifica com a forma daquela pessoa trabalhar, né? O planejamento é uma das partes mais vitais, assim, pra que o seu sonho vire realidade. Porque, se você for fazer uma coisa de qualquer jeito, você vai acabar se frustrando. E a construção, seja ela qual for, geralmente tem um valor muito alto, não só financeiramente, mas como emocional, né? Muita gente, quando vai construir uma casa, é o sonho de uma vida. Então, se você não tem um planejamento muito bem detalhado, e eu sempre recomendo, tá pensando em começar a construir, procure um arquiteto, nem que seja pra ele começar a te orientar, ver quais são as etapas, quem você tem que contratar, em qual segmento, né? Pra você não ficar perdido aí no meio do caminho. É, e é o que eu falo, sonhou, adquiriu aquele terreno, é, começa a fazer sua caixinha, né? Exato. Porque, por mais que você tenha um valor, ah, fechou aquele pacote, vai ficar por tanto profissional, vai ficar tanto pedreiro, tanto gesseiro, parlamentação, né? Tudo fragmentado, mas tem aquela caixinha de surpresa. Sempre aparece um itemzinho a mais. Uma reserva de emergência é vital. É, tem que ter, porque, é, por mais que as coisas tenham, tem aquele período de mudança, sempre tem uma vírgula que você quer mudar no projeto. Ah, eu fui na casa de fulano, tem isso, tem como botar no meu projeto? Aí você já tá com tudo certinho, como que você vai colocar? Aí essas intervenções que vão acontecendo, geram custo. Esse custo não tá na planilha anterior, mas você tem que ficar preparado que amanhã ou depois você vai sentir no bolso. Exato. E é interessante falar também que, assim, o projeto em si, porque quando a gente fala em projeto, o cliente pensa que é uma coisa só. Mas o projeto, ele tem várias etapas. E uma das iniciais, que é o estudo preliminar, que a gente chama, né? É um período muito propício pra isso. Porque, às vezes, o cliente tem essa sacada de que, ah, eu quero mudar agora. Mas isso, em determinado ponto da obra, pode te gerar um certo retrabalho que é tão custoso que pode não valer tanto a pena. Então, se você tem um estudo preliminar, que é esse período onde o arquiteto vai estar te mostrando maquetes eletrônicas, vai estar te mostrando vários estudos, cores, texturas, levando catálogos pra você olhar, é o momento ideal pra você realmente se dedicar, né? Nessas mudanças de, é o que a gente chama de brainstorm, né? Colocar tudo na mesa. É, isso aí. Jogar limpo, né? Isso aí. Escolher os materiais, até porque, se você demorar muito a comprar, esse preço que você viu lá atrás vai ser mudado. Exato. Às vezes, o material que você especificou no projeto. Porque o projeto, gente, no anteprojeto, a gente detalha, né? A gente não faz tão aprimorado. Mas, na hora que a gente vai entregar o projeto final, a gente põe tudo especificado. Material, tipo de acabamento, tipo de iluminação, as plantas de iluminação. Exato. Então, isso tudo, pensado antes, você se sente aliviado. Mas, se você demorar muito, ah, eu vou começar a fazer essa parte daqui dois, três anos. As coisas ficam defasadas, né? Tem inflação aí, tudo isso vai se moldando. É, e as coisas, a tecnologia está tão avançada que, por exemplo, aquele tipo de lâmpada que você especificou lá atrás, já dá obsoleto. Já dá obsoleto. Então, a gente tem alguns cuidados e a gente tem que estar ciente, né? Exato. Então, fala um pouquinho para aquele profissional que está ali, ó. Ele que está doidinho para saber quais dicas você tem que ele possa alavancar ainda mais sua carreira. Uma coisa que me perguntam muito, Flávio, é como eu uso a internet para captação de clientes. Isso é uma coisa que hoje eu já faço de forma orgânica e sem custos para mim, né? Mas, obviamente, que eu precisei de um tempo para construir uma audiência. O que eu costumo dizer bastante é que para você captar um cliente, você tem que fazer o que a gente chama de marketing de dois passos, né? Que, geralmente, o que as pessoas fazem, os arquitetos, na grande maioria fazem, é o marketing de um passo só. Que é usar suas redes sociais só para postar fotos de projetos e esperar que o cliente venha através daquilo. Só que nem sempre isso é tão efetivo assim. É muito mais interessante quando você faz isso em duas etapas. Onde a primeira delas, você entrega alguma coisa de valor para o cliente. De graça, sem impedir nada, um conhecimento que você tem e que você pode passar para aquele cliente de uma forma que você possa mudar a vida dele de alguma forma. Seja uma dor que você pode evitar que ele passe, um prejuízo que ele vá sofrer na obra dele. Alguma coisa que você alivia, de alguma forma, aquela dor do cliente. E aí sim, depois, você pode fazer uma oferta. Porque quando você faz isso, essa primeira etapa, você gera um vínculo com o seu público. Você vira autoridade para ele. Ele começa a ter, por reciprocidade, mesmo que ele não te contrate naquele momento, ele fala, poxa, eu vou compartilhar esse conteúdo aqui. E aí que você consegue viralizar o seu conteúdo nas suas redes sociais. E aí a captação de clientes vira uma coisa praticamente orgânica. Eu achei muito bacana essa oportunidade que você deu de mostrar para todos como que o mercado está funcionando, reagindo, isso tudo. Foi um começo que deu certo para você, que você resolveu apresentar. E que vários outros profissionais apresentaram no congresso. Mas eu queria que você falasse, deixasse aquela brechazinha. Você vai deixar na dica no Instagram, para eu dar no Instagram? Quem não viu o programa, gente? Quem não viu as palestras? Como que vai fazer? Eu vou contar tudinho no Instagram. Aparece lá. Entra na nossa rede social, no Instagram do programa. Aquele help com Flávia Paz, que você vai saber tudinho o que rolou. Né? Não é bom? Então, Alfa, obrigada. Foi um prazer que você veio aqui. Prazer, todo mundo. O espaço está aberto, sempre que você quiser contar suas façanhas aí, tá bom? Muito obrigado. Obrigado a você pelo convite e um grande abraço, pessoal. E aí